Deus me deu um versículo para dizer para a igreja nesta noite Isaías 49, versículo 15 Diz assim, pode uma mulher esquecer do seu filho que cria Que amamenta, que não se compadeça dele Mas eu, todavia, não me esquecerei de ti Aleluia! Na palma das minhas mãos Para na sua amarela Na palma das minhas mãos eu tenho gravado Aleluia! Sabe que eu pensei nesta tarde Que na palma do Senhor o nosso nome está gravado Não que ele escreveu o nome de cada um de nós Mas o sinal do cravo Cada vez que ele olha para aquele sinal Ele lembra de mim e de você Cada vez que Jesus olha para aquele escravo nas suas mãos Porque mesmo é que ele passou por mim e por você Toda a palma das minhas mãos Nós vamos adorar a Deus e temos alguém no nosso meio E quero aceitar Jesus como Salvador Aleluia! A última oração dessa noite Aproveita essa oportunidade e venha aos pés do Senhor Aleluia! Ele está aqui nesta noite no nosso meio Eu te adoro! Quem quer te abençoar? Aí nós temos uma pessoa que está vindo para Jesus Temos mais alguém no nosso meio Que quer aceitar a Jesus até o fim da oportunidade Aleluia! Glória a Deus Jesus está aqui de braços abertos Mostrando o sinal Aleluia! Ele está sendo vindo para você Ele está sendo renovado Glória a Deus Glória a Deus Se eu não fosse crente nesta noite Eu estaria aqui aos pés do Senhor Para me aproveitar Nós vamos orar a Deus Nós queremos aproveitar e orar também Pela Marlete e Bromão Pedrinho Que estão de aniversário de casamento Que estão com 34 anos de casado Eu não sei direi a uma cida também Que estão 21 anos de casado Também os irmãos aproveitem e vêm à frente Que nós queremos orar Amém!